A biblioteca do STF tem seis obras em braile à disposição dos usuários. O objetivo é oferecer conhecimento às pessoas com deficiência visual. Outras oito obras já foram solicitadas e estarão nas prateleiras da biblioteca no fim deste mês. Estes pontinhos são uma ótima forma de aprendizado. Aqueles que não enxergam, tem que contar contato para estudar. É o caso de Jusceline. Ela está terminando o ensino médio e precisa dos livros em braile. Mas Jusceline também conta com uma grande ajuda. Uma voluntária que lê os textos para ela. Se não fosse aqui o estudo na biblioteca, como seria sua vida escolar? Eu não sei, eu acho que eu já tinha desistido. Porque não tinha como acompanhar. Aqui nessa biblioteca funciona o Clube do Ledor. Os voluntários leem e os alunos transcrevem todo o material para a máquina em braile. Além das matérias escolares, a maior lição aprendida é a solidariedade. Gina é voluntária do Clube há três anos. O projeto do Centro Especial de Deficientes Visuais do Distrito Federal teve início em 1992, quando uma professora percebeu a necessidade de leitores para auxiliar o estudo dos deficientes visuais, já que poucos livros estão disponíveis em braile. A voluntária comemora o crescimento dos alunos. Eu sempre fiz trabalho voluntário, mas sempre foi aquele trabalho de formiguinha. E aqui não, aqui o resultado aparece muito rapidamente. Eles fazem por onde? Lá na escola. E você vê que o que você fez ajudou e o resultado vem rápido. Na aprovação deles na escola, no trabalho que eles fazem, são bem-sucedidos. Alex também é deficiente visual e encontrou muitas dificuldades ao estudar para concursos públicos. Ele conta que poucas matérias têm conteúdo em braile e, por isso, procurou outra solução para estudar. Os voluntários do Clube do Ledor. Muitos apenas leem, mas muitos, eles dão a matéria em si. Tem gente que chega lá e quer dar... Não, eu quero passar matéria de constitucional, porque disso eu entendo tudo. Então, beleza. É uma pessoa que fica ali fixa para dar aula daquilo ali. Com essa ajuda, Alex passou em vários concursos. Hoje, ele é servidor do Supremo Tribunal Federal e já sabe que a biblioteca do STF tem algumas obras em braile. De acordo com a coordenadora da biblioteca, seis obras estão disponíveis e outras oito já foram solicitadas. Todas doadas pela gráfica do Senado. A importância é promover o acesso à informação, especialmente para essas pessoas que têm essa necessidade especial, essa deficiência, promovendo assim a cidadania. A disponibilização de livros em braile, em escolas e bibliotecas, está prevista na Lei de Acessibilidade. A legislação estabelece normas gerais para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência. Também garante a ajuda técnica, ou seja, elementos que facilitem a autonomia das pessoas.